E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Mais uma vez, tempo de calor e seco no interior do estado com temperaturas acima dos 30 graus facilmente e baixa umidade relativa do ar entre 20 e 10% estado de atenção, portanto tomando muita água no interior. Também na capital com 28 graus de temperatura, baixa umidade, no interior as temperaturas passam dos 30, no litoral chegam até os 28, esquenta mais e diminui o frio durante a noite. De qualquer forma, com céu claro, as temperaturas caem e refrescam um pouco durante a noite e o amanhecer ainda é mais fresquinho. Tempo mais quente a cada dia que passar, a secura no ar vai continuar. Novidade no tempo, provavelmente na segunda-feira. Até lá, tudo bem, com muito sol e baixa umidade. Um abraço a todos. A Cristal Piscinas continua fazendo sucesso todos os dias, porque há 27 anos só pensa em melhorar a cada dia o atendimento a você. Olá, a Cristal Piscina se renovando a cada dia. Há 27 anos, cada vez melhor. É o verdadeiro shopping das piscinas, sabe por quê? Tem de tudo, até mesmo o que você nem imagina a Cristal tem. Tem de tudo em equipamentos, acessórios, produtos, orientação técnica e os melhores móveis de lazer para a sua casa. Por isso que há 27 anos a Cristal é simplesmente a melhor.